Galera, Velhote aqui de volta, hoje eu tô aqui para mais um vídeo de jogos diferentes e junto com o Novote, ô Novote! Oi pessoal, tudo bem? Só que antes de começar, deixa logo o seu like, é muito importante pra eu saber se vocês estão gostando, ok? Vou contar até 3 pra você deixar o likezão aí, vamos lá? 1, 2, 3! Obrigado pelo seu like, também não se esqueça de me seguir no Instagram, Velhote Oficial, qual é o teu Instagram, Novote? Novote Oficial, me sigam! E também temos um canal chamado Família Velhote, que é o canal da nossa família. Se inscreva lá se você ainda não for inscrito, gravamos vlogs de desafios, é bem legal. E hoje, mais um episódio da Cidade Massa de Modelar, no jogo chamado Wobbly Life. A gente gravou um ontem e hoje novamente, então se você quer episódio mais rápido aqui no canal, comenta nos comentários. Eu quero episódio logo, ok? E Novote, tá gostando de episódios seguidos de Cidade Massa? Muito, porque eu gosto muito desse jogo. Eu também, e a gente pediu pra vocês comentarem nomes para nossas aranhas hambúrguer aqui, e mandaram muitas sugestões. Qual foi o que tu escolheu, Novote? Arambúrguer! Arambúrguer! E o meu é Spider Bug, ok? Então, Arambúrguer e Spider Bug foram os nomes escolhidos pela gente que vocês mandaram. Muito obrigado aí por todo mundo que mandou. E hoje, iremos continuar explorando as novidades aqui da cidade. Então, bora lá, Novote. Aqui, ó, estamos na casa da nossa mãe na vila. E... Opa! Que isso, Novote? Olha o novo trabalho. Ah, não! A gente já fez esse trabalho, tu não lembra? Ah, foi mesmo! Aquele da gelatina, né? Nossa! No primeiro episódio. No primeiro episódio, acho que foi o primeiro trabalho que a gente fez. Quem lembra aí, pessoal? No primeiro episódio, quando a gente teve que pegar uma gelatina no shopping e trazer pra ele, que ele até pagou a gente. Se você assistiu o primeiro episódio e lembra, comenta aí. Eu lembro da gelatina, ok? Então, bora aproveitar, Novote, e conseguir um dinheiro fazendo esse trabalho de gelatina. Que agora eu acho que vai ser pra sempre. Tipo, um trabalho normal, né? É... É velhote, vamos pegar esse carro aqui? Bora, bora, bora. Vamos lá, aproveitar. Ir no shopping. E a gente também, Novote, poderia comprar umas roupas de novo, né? Que a gente tá com essa roupa desde quando a gente adotou os pinguins e nem tá mais fazendo frio. A gente tá nesse sol, com esse calor todo e com roupa de manga. Eita, Novote, né? É verdade, porque eu acho que chegou... O que foi? Não é no shopping, não. Onde que é? É sim. É lá do outro lado. O shopping é aqui. Ah, é verdade, não é não. É que é em outro lugar. É porque eu acho que deve ter mudado agora, né? Ah, agora é um trabalho. Tipo, a gente vai ter que buscar gelatina em qualquer parte da cidade, né? É, deve ser. Ah, legal. O curso de gasolina? Ah, mas tem a conveniência, né? É verdade. Então bora, pega a gelatina. Mas peraí, a gente vai colocar onde essa gelatina, sendo que o carro nem tem lugar pra colocar? Olha, ela é bem molenga. Cadê? Olha aqui. É verdade. Olha que da hora a gelatina. A gelatina bem gelatinosa. É nóis. Novote, e agora? Onde que a gente vai colocar essa? Aqui, ó. Vou pedir esse carro emprestado, tá? Tem um caminhão por aí? Tem, bem aqui, ó. Cadê? Podemos pegar aqui o caminhão emprestado rapidinho e do nada uma cama elástica ali jogada. Bora. Olha, esse aqui é legal, ó. Esse aqui, ó. Qual? Esse aqui é azul. Pega. Ah, então bora. Pega emprestado. Pega emprestado aqui e depois eu devolvo, tá? Vamos lá. Vamos! Arambúrguer e Spiderbug junto com a gente. Vamos lá levar a gelatina gelatinosa para ganharmos nosso dinheiro. Quanto será que a gente vai ganhar? Eu não lembro. Será que... Ó, quatro minutos. Bastante tempo, né? É. Então, peraí. Eu acho que a gente entrega logo a gelatina e como a gente tá perto do shopping, a gente pode logo fazer umas compras, roupa nova, chapéu, pra atualizar o pessoal. Mas deixa eu devagar, porque eu tô me segurando aqui e posso ser... Cuidado pra não deixar a gelatina derreter, hein? Olha o meu carro. Chegamos. Pronto. Pronto. Agora eu vou entregar. Espero que seja pra nós dois o dinheiro, hein? Dez! Dez? Só dez, eu não acredito. Um pouquinho. Você fez a gente buscar a gelatina do outro lado, assim, dá pra pagar dez pra gente? Então bora, eu vou de novo. Aceitei de novo, Novoti. Cadê meu dinheiro? De novo mesmo? Será que é dez de novo que ele vai pagar? Eu acho que sim. Ah, não. Será que dá pra comprar uma roupa, pelo menos? Com vinte? Com dez. Dez deu, dez deu. Bora lá buscar mais gelatina, então. Bota aqui. Tá aí, ó. Estamos aqui, ó. No carro com dinheiro, com aranhas hambúrgueres e agora vai ficar com uma gelatina. Aqui, ó. Onde será que a gelatina vai estar agora? Espero que seja lá. Ah, parece que é aqui perto, ó. Onde? Tem a seta no mapa. É verdade, nossa. É aqui. É bem aqui perto, né? Eu tô perdido. É no shopping? Não. Não, não é no shopping, não. É aqui, ó. É no posto de gasolina de novo. É mesmo. Agora não é mais no shopping, é sempre no posto de gasolina. Aproveita que a gente deposita logo o nosso dinheiro. Ah, é. Deixa eu pegar meus dez. Uhul. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Tem bastante tempo, né? Cinco minutos. É, dá pra ir ali no shopping, ó. Rapidinho aqui. Cadê o caixa? Aqui, ó. Aqui, ó. No shopping. Depositei... Quanto? Dezenove. Pra mim que tinha aqui num posto de gasolina. Então, num posto de gasolina tinha, mas não tem não, né? Não. Então, eu vou aproveitar e pegar a gelatina logo. Vem buscar a gelatina. Dezoito só que eu tenho de dinheiro. Agora somos entregadores de gelatina. Uhul. Vamos aqui. Ok. E agora? Tá, vai. Tu vai dirigindo e eu vou aqui atrás. Vamos mudar. Segura. Vai, tô pronto. Pode ir. Uhul. Bora lá. Aqui, o carro da gelatina. Eita. Passando aqui pelo quintal da casa. A gelatina caiu no bote. Cadê? É porque eu fiquei tonto do nada aqui. Uma cerca saiu aqui. Pronto, tá aqui, tô aqui. Vou entregar. Ah, então entrega lá. Por favor, vinte, vinte, vinte. Dez? Dez. Ah, não quero mais. Independente de onde a gente pegar, é dez. É verdade. Então, ó. Eu vou ficar com vinte e nove, tu? Ficar com vinte e oito. Então, a gente pode, pelo menos, vinte e nove, dá pra comprar alguma coisa no shopping. Bora lá. Ou uma camisa nova, um chapéu novo, o que tiver lá de promoção. Ou uma batata frita. Verdade, é. Se tu quiser também comprar comida, pode ser. Aqui, ó. Ó, tem no mercado também. Tem lá, tem pão, tem fruta. O que tu quiser comprar, dá pra fazer agora a compra no shopping direto. Chegamos. Pegar meu dinheiro. Meu dinheiro. Uhul. Vamos lá, Spider-Bug, comigo. Cadê? Aqui. Pronto. Aí. Vinte e nove. Agora vamos às compras. Vamos. Tô rico. Vinte e nove. Vou gastar. Comprar o shopping todo. Cadê, 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 cadê? O que eu vou comprar aqui? O que eu vou comprar? Vamos ver o que tem aqui mesmo? Cereal. Dá pra comprar gelatina. A gelatina que a gente entregou. Dez. Olha, acho que eu vou comprar um repolho. Um repolho. Não, mas do nada. Do nada não vai que eu vou comprar um repolho. Ou compro roupa. Vai comprar roupa? Eu acho que eu vou comprar uma roupa. É, eu também. É melhor, né? Que a gente pode usar. Espero que tenha roupa de dez reais ou vinte. Vai lá, aperta o elevador e vambora. E aí, Spider-Bug, o que é que você quer? Aqui. É aqui. Chegamos na loja de roupa. E vamos ver. Olha, tá tudo mudado. Aqui tem até um negócio. Vamos ver o que eu posso comprar. Deixa eu ver o que eu vou comprar. Eita, é tudo caro, Novot. Cinquenta, quarenta, trinta. Trinta é no mínimo. Oitenta, né? Não acredito. Não tem nada de vinte. Eu não consegui nada. Não acredito. Dez. Uma máscara é dez. Ah, então eu quero. Deixa eu ver o que mais. Vou comprar essa máscara, então. Então eu vou comprar uma máscara. Comprar uma máscara. E o que mais que tem aqui de roupa? Se assim eu tô com de dez? Deixa eu ver. Tem, ó. O quê? De policial, eu acho. Mas é porque tu já tem essa, né? Aí, por isso que fica de dez. Deixa eu ver. Ó, anjo, casco de tartaruga. Tá, eu vou só trocar de roupa, então. Eu vou usar... Você tem que pagar dez reais pra trocar de roupa? Não, é porque o dez é da máscara, né? Ah, é verdade. É verdade, deve ser. Quarenta. Nossa, tá tudo... Vou usar aqui uma camisa normal. Essa aqui... Ah, não, não comprei. Essa com uma calça. Pronto. Tô pronto! Aê, galera, ó. Protegido. Pronto. Olha aí. Olha a minha roupa. Deixa eu ver. Bora ficar aqui do lado e ficar aí do lado onde eu tô. Não vai tu tá de vampiro? É, depois que eu percebi que era de vampiro, mas não tem problema. Então bora, pronto. Já entregamos gelatina, já compramos uma máscara. Bora ver o que tem mais pra cá. Eita, fiquei tonto. Sobrou quanto? Ah, eu posso até fazer umas compras aqui no mercado. Porque sobrou dez. Eu posso fazer o quê? Acho que eu vou comprar... Tô com fome, vou comprar... Vou comprar o repolho que eu disse. Repolho? Baguete, pão... É repolho? Isso daqui eu nem sei. Ah, não. Sabe o que é? Couve e flor. Vou comprar uma garrafa de água. Obrigado que eu tô com sede nesse calor. Comprei minha garrafa de água. Tchau. Olha aqui, velhote. O que é que tu comprou? Vai te lançar mais tarde. Novote, esse confluxo é quase o teu tamanho. A gente pode levar, ó. Que é que foi caro. A gente leva a garrafa de água pra eu tomar água mais tarde e o repolho. Quer dizer... Sei lá, é o repolho isso aí. Eu vou chamar de repolho. Ok, Novote. Agora bora ver o que acontece de bom. Aqui o que tem de novo. Qualquer coisa que tu prestar atenção que tu... Ah, tem de novo. Tu me avisa, viu? Tá bom, vou prestar atenção. Vamos ver. Andando pela cidade. E vocês também, pessoal. Se vocês acharem algum presente. Pode ter presente também novo aí que a gente não sabe. Comenta aí pra gente ficar atento. Que às vezes a gente não consegue enxergar tudo, né? Será que no parque tem alguma coisa nova? Deve ter um monte de coisa pra comprar lá. Ah, verdade. Novote, só que a gente já gastou nosso dinheiro com água e repolho. Ah, é verdade. E o repolho vai sair aí girando. Vamos ver. O que tem de bom? Chegando no parque. Olha. Maquininha de urso, mas não funciona. Não tem nada pra comprar. Não acredito. Tem só nove. Não dá nem pra comprar. Ah, poxa. Não acredito. Eu pensava que ia ter pipoca, essas coisas de parque, né? Será que não tem nem numa barraquinha? Tem uma barraquinha que tinha um sanduíche. Não era urso, né? Era que urso, a barraquinha de urso, mas de vender assim não tem nada. Ah, poxa. A gente achando que ia estar um monte de comida de pipoca, mas a gente ainda ia ter que gastar, novote. Eu não ia conseguir comprar, que eu só tenho nove. E tu? Eu tenho oito. Aquele trabalho lá. A gente podia ter feito um trabalho melhor pra ganhar, sei lá, quarenta, cinquenta. Mas tudo bem. Vamos embora daqui. Cadê? Vamos continuar explorando as novidades. Cadê o nosso carro? Ah, tá aqui. Que susto. Eu sei que tinham pegado nosso repolho e nossa água. Opa. Vamos seguindo adiante. Vamos lá, Spider Bug, Aramburgui. Seguindo. Olha, velhote. Peraí, peraí. Olha aquela. Uma moto diferente. Uma moto diferente. Volta aqui. Eu quero ver essa moto. Peraí, peraí, peraí. Nossa, que moto da hora. Olha isso, novote. Que bonito. Eu quero uma. Bora procurar uma pra ti também, pra gente fazer uma corrida de moto. Tá, deixa eu procurar aqui. Bora. Que legal. Eu quero uma moto dessa. Ela é muito bonita. Tô olhando pra minha vista. Tá, deixa eu ver. E aí, pessoal, vocês gostaram dessa moto? É melhor que aquela outra, né? Essa aqui é boa de controlar, novote. Não é igual aquela outra, assim, que a gente ficava todo... É fácil isso aí? É, eu achei mais fácil que a outra. Quer dizer, mais ou menos. Parece que eu sumi dessa cidade. Já tô com dificuldade. Cadê? Aqui, ó. Aquela é a moto antiga. Olha aí, pessoal, a diferença da moto. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa aqui é a moto antiga e essa aqui é a nova. Qual é a melhor? A moto antiga ou a moto nova? Comenta aí. Tu achou qual a nova? Aqui é a moto antiga ou a nova mais bonita? A moto nova. Eu também? A moto nova, bem mais bonita. E estilosa, né? Vou dar uma volta aqui no quarteirão pra ver se encontro. E o repolho. Corre com o repolho. Ó o mercadinho. Agora pode fazer compra no mercadinho aqui também. Tem muita coisa pra comprar agora nessa loja. Vamos ver. Cadê? Eu quero uma moto igual a essa. Será que só tem uma, novote? Pode ser, velhote. Pode ser rara, né? O motoqueiro da madrugada. Já tá de noite, ó. 9, quer dizer, 9h32. Aqui só achei a moto antiga. O que é isso? Só tô vendo o carro, o carro, o carro. Olha aqui, novote. Essa maquininha de cachorro quente não tinha aqui, não. Chegou agora. E aqui, o que é isso? Vamos entrar aqui. Naquele prédio lá? Ele era vazio, né? Mas tô achando que tem um monte de coisa. Eita, saí do prédio, sem querer. Tá bom, diferente, né? Aham. Olha, não tinha isso aqui, não. Uma televisão, um monte de dinheiro. É, não tinha, não. Videogame. Olha. Tem um quadro aqui, ó. Ih, é mesmo, não tinha. E aqui? Ah, é a saída. E aqui, bora no segundo andar ver o que que tem. Vamos subir pra ver o que que tem lá. Será que tem presente? Eu quero presente. Acho que tem. Tem que ter presente pra gente ficar rico. Vamos lá. Subindo. O que que será que tem de novo aqui? Eita. Olha. Tá cheio de quadro. Olha. Olha esse desenho aqui gigante, ó. Ó, tem uns quadrinhos aqui, tudo da cidade de massa. Que da hora. Deixa eu ver. Olha, que da hora. Será que são artes do pessoal que manda, tipo, pro... É, pode ser, pode ser. Pro criador do jogo? Deve ser. No vote, olha isso aqui. O quê? Olha, deve ser a criação de como ele fez aquele trabalho do jornal. Ah, é verdade. Legal. Como ele criou. E aqui? Que que é isso? Olha. No vote, olha aqui. O quê? Será que tem nave aqui no jogo? Nave? É, olha aqui, ó. Esse quadro. Tá vendo aqui, ó. Será que vai chegar depois? Pessoal, será? Que que vocês acham? Pode ser. Comenta aí. Vamos ver a teoria do pessoal. Porque, ó. Se tem, esse aqui é o do trabalho do jornal que a gente fez. E tem no jogo. Então, esse quadro aqui provavelmente tem alguma coisa com alienígena ou... Sei lá. Será que existe? Alguma coisa pra ser adicionada depois, né? Verdade. Bora ver. Deve ser pistas. Olha aqui, ó. Essas roupas. Tudo tem no vote, ó. Essa aqui tem. Isso aqui existe no jogo. Tudo existe aqui. Então, quer dizer... Então, vamos procurar mais pistas nesses quadros, né? Olha, tem até o desenho da mina aqui. Então, no vote, provavelmente essa nave existe. Porque tudo que tá aqui existe no jogo. É, ó. Pessoal, onde será que tá essa nave aqui? A gente precisa encontrar. A gente vai ter que explorar. Ah, não. Eu quero. Olha, tem um negócio aquele de... Um... Como é que é? Um pula-pula daquele, ó. Cadê? Dentro desse aqui dentro. Achou presente? Não tem, né? Poxa. Não, nenhum. Vamos ver. Eu quero ver. Vou bagunçar tudo aqui pra procurar um presente. Tem? Diz que tem, por favor. Eu quero. Tá, não tem. Vamos embora. A gente já passou muito aqui. Tá, chega aqui, né? Já. Vamos sair daqui. No vote, agora eu fiquei assim... Pensando. Será que existe nave mesmo? Tô muito com medo. Ó, nave. Acho que existe... Tu não lembra que a gente entregou uma pizza pro alienígena uma vez? Mas que a gente pode pilotar, entendeu? Mas acho que vai chegar depois. Olha que... Se não já chegou. Ah, ele tá falando que aqui é o estúdio do... Da criador do jogo. Do criador do jogo. Então, tudo isso aqui, no vote, faz parte do criador do jogo. Então, provavelmente deve ter nave. Eu não sei aonde, mas deve ter. Então, tchau. Peguei minha moto e fui embora. Tchau, no vote! Tô brincando, tô brincando. Vou te ajudar a encontrar uma moto. Nossa, que é moto difícil, né? Será que é rara? Tipo, só existe uma na cidade? Provavelmente. Ah, poxa. Que pena. Tudo bem. Então, no vote, outra coisa que me falaram é pra gente ir na montanha gelada. Porque lembra que tinha uma porta lá que tava fechada? Na atualização pode ter aberto, hein? Bora? Ah, sim. É verdade. A gente sempre vai lá. A gente sempre tá fechada, né? A gente não foi mais. Então, bora. Montanha gelada. Partiu! Vai de moto. Eu vou de moto. Vai de quê? Ah, então eu vou com esse carro que levou nosso repolho. E nossa água. Tá, mas agora eu sempre me perco. Pra onde que é a montanha gelada? Eita! Que isso, no vote? Eu tenho que querer. Ó, tchau. Não é pra ir. Não é pra cá, não? Não. Espera aí, eu tô perdido. Tá voltando pra vila. É verdade, é verdade. Então é pra... Vai, eu vou te seguir. Tu viu o que esse carro fez? Que isso? Ele empurrou e meu repolho caiu. Ele derrubou nosso repolho. Pera aí, cadê? Esse repolho foi caro. Volta aqui, o repolho tá girando sozinho. Tá pegando água. Repolho, pra onde ele tá indo, o repolho? Nossa, o repolho tem vida própria. Vem cá. Volta aqui, repolho. Cadê nossa água, no vote? Aqui, tá a sal. Ufa, ainda bem. Deixa eu colocar aqui. Fique aqui no caia. Pronto. Pronto, então vamos pra montanha de gelada agora. Bora, vou te seguir. Tu tá levando um poste? Sai, poste. Pra iluminar o caminho. Pra iluminar. Pronto, pronto. Ixi, agora só é o que tá levando. Sai, poste. Tá, bora. Pra cá, eu só ir direto aqui. Tá, tô te seguindo. Pode ir. Vamos lá. Eita, agora tu acelerou muito. Eu fiquei pra trás. Essa moto não é rápida, não? Mais ou menos. Tô te seguindo. Pode ir que eu tô indo. Tu tá indo pro lado certo. É pra cá, né, não? Ah, é mesmo. Que é perto da fazenda, né? Agora que eu lembrei. Simbora! Vamos! Subindo a montanha! É nóis. E se no caminho encontrar uma moto dessa? Aí tu pega. Aí a gente vai ter que deixar nosso repolho e nossa água. A gente vai ter que bater numa água. Aí deixa guardado, estacionado aqui em algum lugar. Eu podia ter levado pra casa, né, galera? Essas coisas que a gente compra. Que a gente comprou no vídeo passado que foi? Foi uma batata frita e... Um burrito. É isso aí. Na verdade, comprou outras coisas. Comprei um donut. Ah, verdade. Eu comprei um café também. Bora, não pode. Tchau. Vou pegar um atalho. Partiu! Subi pra cá, ó. Caiu o repolho. Vai cair. Cadê? Não consegui. Tudo certo. Quase que o repolho cai. Ei? Tinha esse helicóptero aqui? Ah, não. Tinha mesmo. É verdade. Às vezes é porque eu pensei que era o outro. Passando aqui pela vila, que eu já tive uma casa aqui. Primeira casa do Novot. Velhos tempos aqui. Nossa, Novot, quantos vídeos será que a gente já gravou desse episódio? Quer dizer, dessa série? Será que mais de 30? Nossa, eu vim pra onde aqui? Só que eu fiquei preso. Eu vou passar aqui pelo cantinho. Deixa eu ver se vai dar. Pronto. Tá me vendo? Tô. Tá, então vamos. Eu peguei o atalho que não deu muito certo, mas ok. Ó uma moto. Ah, não. É uma moto antiga. Olha a moto antiga. Sai da frente. Olha que o velhinho esse piloto engraçado. Sai no meio. Estão vindo atrás da gente? Tavam lá, mas depois saíram. Bora, velhote. Tô indo. Eita, Novot, será que vai estar aberto? Espero que sim. E o que será que tem lá, hein? Deve ser uma base secreta. Novot, será que lá pode ter a nave? Pode ser, Velhote. Tipo assim, a montanha angelada é gigante. Então, dentro dela cabe muita coisa. Nossa, é verdade, imagina. Uma nave lá deve ser uma base secreta que tem nave. Porque aquela nave provavelmente tem no jogo. Porque, né, tudo que tinha lá, galera, eu acho que deve ter em algum lugar secreto. Tá me seguindo? Tô. Inclusive, já te passei. Não, mentira, não passei, não. A aranha tá correndo muito. Nossa, essa é cheia de curva, né? Olha que eu tô fazendo um rastro na neve aqui. Uhul, chegou! Chegamos! Chegamos! Vamos lá. Por favor, diga que tá aberto, por favor, diga que tá aberto, por favor, diga que tá aberto. Diga um grande momento! Diz que tá aberto! Tá aberto? Ah, não, não tá. Ah, não, plaquinha de novo. Ah, não acredito. Essa plaquinha, galera, é em breve, então. Ainda não abriu. Poxa, eu tava tão confiante que ia ter. Quando será que vai abrir isso, hein? Não sei. Na próxima, será? É, então bora pegar um helicóptero aqui, Novot. Sair daqui voando. Deixa a nossa água aí. Já... Bora nesse aqui? Eu lembro que tu pensava que esse helicóptero não tinha. É, ele era gigante. Na verdade, já tinha, né? Então bora. Partiu! Vamos! Aranha Spidey! Calma aí, calma aí. Ai, 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 ai. Vai explodir a gente. Eu vou aqui fazer o contorno, calma aí. Ai, ai, ai. Passando. É pesado, né? Onde a gente vai agora? Não sei. Decide aí. Eu não sei. Ah, pra ilha. Aquela ilha que a gente... No templo a gente nunca explorou mais. Novot! Velhote, olha! Tinha isso aqui? Existia? Não! São ilhas novas! Pousa ali, ó. Naquela primeira. Nossa, galera. Olha isso! São mini ilhas. Bora lá, bora. Será que tem presente lá? Não sei. Bora, bora agora. É agora que a fazenda, que era um lugar novo, tinha presente. Pessoal, essas ilhas aqui já existiam. Quem lembra? Porque eu não lembro da gente ter visto. Porque, ó, ela é bem perto da ilha dos templos, que é ali, mas... Nossa, galera! Se já existisse essas ilhas, eu já teria visto. Eu acho. É verdade. A gente acaba indo ali pro templo ali direto. É mesmo, é muito pertinho, né? Aham. Nossa, ilhas novas. Vamos ver o que tem aqui. Rápido. Ó, tem o Mazadelta ali. Agora, cuidado pra gente não cair na água. E não explodir, né? Pera aí, calma que eu vou tentar. É pra usar certinho. Olha que da hora. Vamos procurar presentes. Será que a nossa aqui? Será? Pode ser. Ai, que susto. Eu olhei ali, mas o que é aquilo? Na hora das aranhas. Calma. Pousa direitinho. Pousar certinho. Pousa. Pode pousar. Aê! Olha! Vamos explorar novas ilhas. Que eu não aguentava mais aquela ilha dos tempos. Agora tem ilhas novas. Bora ver. Eu vou subir nessa montanha. Vou subir nessas pedras aqui. Tô achando que aqui tem presente novo. Tem presente novo. Urgente. Não dá pra subir. Eu não acredito. Bora aqui. Será que eu tô de carro? Olha, tô conseguindo. Olha aqui. Tem algas agora debaixo d'água. Antes não tinha, né? Eita, que não pode passar. Olha, tô aqui em cima. Consegui. E aí, achou alguma coisa? Tô procurando. Até agora nada. Eu vou subir. Também tô conseguindo. Lembra que a gente encontrou um presente de 200. Em cima da montanha gelada. Então não é possível que aqui não tenha. Ah, aqui não tem nada. Tu tá escorregando. É, não acredito. Pera aí, a gente pode ver com um helicóptero por cima. Vamos ver naquela outra lá. Bora ver. Vamos pra próxima. A gente passa aqui por cima. Só confere pra ver se não tem nada. E depois a gente vai pra próxima, né? Não é possível que não tem nada aqui. Porque eles não iam fazer, tipo, uma ilha assim sem nada, né, galera? Deve ter um mistério aqui. Mas talvez eles podem ter colocado e tô planejando botar alguma surpresa aqui depois, entendeu? Será? Bora ver se tem presente aqui em cima. Agora cuidado pra não aproximar muito, porque senão... Tá. Aqui não tem nada. Nem ali. Opa, nada, né? Nessas pequenininhas. Tu acha que tem alguma coisa aí? Olha aqui. Não, né? Será que tem? Agora eu fiquei curioso. Ou tá vendo que aquela pedra ali é formada, assim, em alguma coisa? O quê? Uma pessoa, sei lá. Aqui? Não, não? Não sei. Novot, ele sempre vê coisas, tipo, nas nuvens, nas árvores, nas pedras. Ô, espero que tenha alguma coisa aqui, por favor, um presente. Diga que tem. Não é possível que a gente ficou tão feliz por ter encontrado ilhas novas. Vamos pousar. Pequenas ilhas, né? É, mini ilhas. A gente pode morar aqui. Se tivesse uma casa, já precisou de casa na ilha, ser legal. Tu vê logo assim por cima? É. Porque... Tu sabe que é difícil subir, né? Ó, tem um avião ali. Aquele avião que nada na água. Então, provavelmente, aqui deve ter presente. Tem um pra gente, faz tanto tempo que a gente não encontra um. É, nossa, a gente já conseguiu pegar todos, hein? Vou pousar aqui. Pousando. Uhul, por favor, tem que ter presente. A gente correu tanto por aqui. Cuidado pra não. Pousa certinho, certinho. Olha as aranhas. Chegamos. Pronto. Chegamos. Vamos lá. Explorando. Explorando, explorando. Dentro desses matos. Vamos ver o que que tem. O quê? Nada aqui, nada aqui. Aqui não tem nada. Será que é que tem? Tem um montinho de terra ali. Tô subindo aqui nessa montanha. Eu não vou desistir. Eu vou achar um presente. Não é possível, pessoal. O que custa adicionar um presentezinho, né? É, eu tô precisando. Nem que seja só de 10. Mas é tão bom achar um presente, né? Ó, só tem um avião mesmo. Vou lá perto do avião ver aqui alguma coisa. Aqui, ó. Tem um caminho. Pra lá. A gente veio dali. Tem outra. Tem mais pedra aqui, ó. Daqui. Ah, não acredito, galera. Aqui não tem. Novote! Uma caverna aqui! O quê? Uma caverna! Ali! Espera aí que eu subi aqui no lugar. Não consigo descer. Uma caverna! O que será que tem ali dentro? Bora, bora! Mas é tipo uma caverna na água. Cadê? Ah, tô vindo aqui! Acabei de sair bem pertinho, ó. Bora, bora lá! Aqui, ó. A gente pode usar esse helicóptero. Esse helicóptero. Tô tão nervoso, galera. É um avião aquático. Bora ver, bora ver, bora ver. Será que ele cabe dois? Eu acho que sim, que parece que tá grande aqui. Sobe aí, tenta. Tentar. Eita, galera! Bora, bora, bora! Uhul! Uma caverna nova, que é da hora. No meio, assim, do mar. Não é possível que aqui não tenha um segredo. Será que essa caverna sai lá na montanha gelada? Eita! Menor! Ai! O que aconteceu? O avião explodiu. Ah, Novote, será que ele... Asas bateram nas pedras? Ah, é porque é estreito. Eita, e agora voltei do começo. Ah, já sei. Se a gente pegar algum barco ou jet ski lá na praia, a gente vai direto pra lá. Tu acha? Ah, eu acho que sim, porque pra entrar lá tem uma caverna pequena. É, então jet ski é pequeno, bora. Nossa, galera, o que será que tem daquela caverna? Dentro daquela caverna deve ter uma nave espacial. Opa! Será? Saiu de táxi, foi? Não, tô de carro ultra veloz. É porque eu vi aqui um táxi correndo, pensei que era tu. Bora, bora. Aqui chegar primeiro no... Na praia? Na praia, vai. Bora. Uhul! O que será que tem lá? Agora tô muito curioso, galera. Será que é um templo secreto? É de cair na água de novo, porque a gente fica ansioso, querendo enxergar rápido. Mas esse carro aqui sabe como que é, né? Onde é a praia mesmo? Não vou, já esqueci, hein? Tem que atravessar primeiro pra vila. Tá. Pra cá. Eita, pessoal. O que será que tem naquela caverna? Nossa! Caverna bem escondida. A gente foi lá por acaso. Tipo, se a gente não tivesse ido pra ali... Com a montanha gelada. É? A gente não teria encontrado nunca. Calma aí. Cadê, cadê? Aqui, né? A praia... Chegou já? Cheguei. Acertei agora, hein? Espera aí que eu tô chegando. Tá. Então, provavelmente, a gente veio da montanha gelada. Então, tá ali atrás. Cadê o jet ski? Aqui, Novote. Cheguei! Dois jet skis. Bora, 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 bora. Ihu! Ilha secreta. Quer dizer, caverna secreta. Ilha secreta também, que é uma ilha lá. É uma mini ilha e uma mini caverna. Já pensou, Novote? Chega lá e não tem nada. Ah, não. Não é possível. O Novote já pensou que se essa caverna sempre existia, a gente nunca viu. Isso que eu não sei. Eu vou depois assistir os vídeos antigos pra ver se a gente acabou passando por elas e não viu. Sei lá. Mas acho que a gente nunca foi por ali, né? É, porque é atrás, né? É, essa parte aqui a gente nunca nem veio. Mas acho que não, porque senão não é possível. Essas pedras, essas coqueiro, tipo ilha, a gente nunca tinha visto. Cadê? Era por aqui mesmo? É, porque a montanha gelada é atrás dela. Né? Olha, é ali, ó. Aonde? Quer dizer, as ilhas, né? São essas, né? Ah, é. Ah, é mesmo pra ali. É. Acho que é aqui. Era pra ser aqui. Onde que é? Será que eu tô com medo de ir na hora de descer do jet ski e eu caí? Cuidado. Aí se cair, volta lá pro meio da cidade. Aqui, ó. O avião tá aqui, então é pra cá. Cadê? Cadê? Olha, tem tipo uma rampazinha. Bora, bora. Eita, agora é na hora de sair. Ixi, a aranha anda na água. Ai. Ai. Subi. Vem no vote. Pronto. Quase que eu caí. Cuidado. Cuidado, que essa tábua é bem... Bem curta. Ih, tem uma porta. Onde? Aqui. O que é aquilo? Cadê? Tem um negócio ali. Ih, isso me lembrou aquele negócio da mina, né? Uhum. E tem um fantasma. Ih, tem um fantasma mesmo. O que ele... Será que ele... Será que ele ia atacar a gente? Não sei. Como assim? Uma caverna do fantasma? Como que é essa porta? Olá, seu fantasma. Abre aqui. Não dá pra pegar ele e a gente atravessa. É tipo um fantasma de um cavaleiro. E essa porta? Tem umas espadas aqui, tá vendo? Ah, não vou. Tinha uma espada, ó. O que? Tem uma espada aqui, ó. Será que é pra pegar essa espada da porta? Tu viu que tem um monte de espada no chão? Ai, meu... Será que eu vou colocar... Será que eu vou pegar uma espada dessa e botar lá? Bora tentar pra abrir. Tem que achar a espada certa. Tem que ser só isso aqui, ó. Vai. Abriu! O monte! Tá tremendo tudo! Eita! Ah, não deu certo, não. Tá dizendo errado. Ah, qual é a espada? Que susto! Peraí, essa aqui. Deixa eu tentar essa. Essa aqui. Deixa eu tentar essa aí. Não é? Ó! Você escolheu. Escolheu. Errada! Errada. E agora? Então, a gente vai ter que tentar todas as espadas. Só mais uma, então. Vai ver se tu consegue. Ai, ai, ai. Tô com medo. Essa aqui tá bonita, não tá? Ó, botei. Vamos ver. Você escolheu. Errada. Errado. Eu tô achando que essa espada... Tu tá vendo que essa espada aqui, ó. Ela é parecida com essa que tá aqui na porta? Ah, é verdade. Ai. O que aconteceu? Ah, porque tu botou de novo. Cadê? Peraí, então essa espada... Bora tentar arrancar ela da porta. Isso é uma espada? Ah, é verdade. É uma espada de cabeça pra baixo. Como é que a gente faz pra tirar ela daqui? Pega essa espada. E agora o que a gente faz? Essa aqui tu já testou? Tem outra aqui, ó. Eu vou colocar essa. Essa aqui, eu sei. Tá certa. Por favor, fantasma. Diga que é a certa. Não. Não. Ela voou longe. Aqui, ó. Tem uma dentro d'água. É essa, no vote. Tem uma dentro d'água? Aqui, ó. Dentro d'água é essa. Ah, então traz. Peguei. Vamos lá, vamos lá. Eu tô achando que é essa, galera. Diga que é essa, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Pra descobrir que tem dentro. Não. Não é. No vote. Será que existe uma espada secreta? Ó, peguei outra aqui, ó. Tô achando que não é nenhuma dessas. Botei. Agora, pessoal. Porque a espada é maior, né? Tipo assim, as espadas estão tudo menores. É tipo essa daqui, pessoal. Qual será a espada certa, hein? Será que é essa? Vou tentar essa. Será que é alguma espada que tá fora desse lugar? Ó, é essa, é essa. Quer ver? Eu também tô achando, no vote. Tô achando que essas daqui são muito óbvias. Então não seria uma espada dessa. Deve ter uma espada secreta em algum lugar. Tipo essa aqui. Ou será, velhote, que essa espada... Olha essa aqui, essa aqui. Cadê? Em cima desse negócio? Ou será que... Ela tá grudada. Ou será que essas espadas aqui são espadas de pessoas que já tentaram? Será? Aí nenhuma deu certo. Pode ser. Faz sentido. E essa aqui grudada, no vote, ó. Peguei. Ó, tirou, vai. Bora por essa. Essa, essa. Mas tá muito fresca a espada. Mas talvez seja essa. Diga que é essa, por favor. É essa. Quer ver? Será? Não. Não. Ela roubou. Poxa. Cadê a espada certa? E agora? Tem tanta espada aqui. Olha o tanto. E agora, pessoal? Pessoal, ajudem a gente. O que vocês acham? Qual que é a espada que abre esse portal aqui? Ajudem a gente aí nos comentários que a gente vai ficar por aqui. Mas o mistério da caverna do fantasma continua. No próximo episódio, a gente vai tentar desvendar esse mistério e saber o que tem aí dentro, né, Novote? É, eu tô curioso. Gostei muito desse lugar. E essas espadas aqui provavelmente devem ter algum enigma, alguma coisa. Pra alguma espada... Deve ter presente. Deve ter presente lá dentro. Já passou a ser a nave? Não sei. Não saberemos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau, Novote. Tchau. Tchau.